E as fortes chuvas também causam estragos nos outros estados do sul do Brasil. No Paraná, subiu para 17 o número de municípios em situação de emergência. Equipes estaduais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão auxiliando equipes dos municípios a chegarem aos locais de difícil acesso para atender famílias isoladas. Rio do Sul, Peabiru, Roncador e Porto Amazonas tiveram um decreto de emergência homologados nesta segunda-feira, elevando para 17 o número de cidades atingidas. Determinação do nosso governador Ratinho Júnior de acolhimento, de dar atenção. A prefeita está relatando as suas demandas aqui em São Mateus do Sul, município grande e extenso, com muitas pontes e pontilhões danificados, uma dificuldade de chegar em algumas localidades. Vamos também acionar a Defesa Civil para ver se tem um apoiamento aéreo para essa causa, acolhendo pessoas que precisam de um cuidado mais especial em hotéis e pousadas, aqui em São Mateus do Sul, Rio Negro, Ronda Vitória, e aonde precisar. É o Paraná que está cuidando dessas pessoas e vejo, assim, a sinergia da comunidade. As pessoas trazendo donativos, roupas, muitas roupas aqui, as pessoas da comunidade, da região, todas as empresas participando nessa ação do bem, cuidando das pessoas. Em São Mateus do Sul, duas mil famílias foram afetadas. Sessenta estão desalojadas em abrigos e hotéis da região. E lá encheu sábado. A minha casa encheu, eu saí de lá nove horas da manhã. Mas já estava cheio no terreiro. Tirei um pouquinho das coisas, o resto ficou lá. Não sei como é que está, porque não dá para entrar para dentro, porque a água está tampando lá a porta, a garagem, tudo. E viemos para o ginásio de esporte ali em São Mateus, lugar muito bom. A gente deixou lá, só ficou os guarda-roupa e os armários, né? O que a gente pode trazer, a gente trouxe, né? Nesse galpão, a prefeitura concentra os donativos que chegam de todas as regiões do estado. Em razão da destruição das estradas e vias, o transporte coletivo municipal foi suspenso. E os ônibus escolares não estão trabalhando. Nós temos feito aquilo que está dentro das nossas possibilidades. A gente sabe que até a gente se sente muitas vezes impotente, né? De você, o sofrimento que as famílias têm no momento que elas vão sair do seu lar, que estão perdendo as suas coisas. Então, é muito grande, né? Então, a gente tenta amenizar, né? Realmente, garantindo um alojamento adequado, condições adequadas, para que elas possam, atendendo com a maior rapidez possível, né? Porque, às vezes, as famílias estão esperando, né? Com a esperança de que não chegue a enchente até a sua casa. Aí, elas vão monitorando. A gente tem um grupo de acionamento. Como São Mateus do Sul é uma cidade extremamente rural, né? Nós temos aí em torno de 40% de área rural. Nós temos mais de 5.800 quilômetros de estradas rurais. Também, além de toda a questão da enchente aqui na cidade, nós estamos no interior com várias famílias ilhadas, né? Que estão em situação de isolamento. Inclusive, a gente cancelou aí, temporariamente, a questão do transporte escolar rural, porque os nossos ônibus escolares rurais rodam 8 mil quilômetros por dia. E a gente teve mais de 73 entre bueiros e pontos que cederam com as chuvas. Então, até por questão de segurança dos nossos alunos, a gente cancelou aí, temporariamente. Então, vamos lá.